Música A Alerj realizou uma sessão solene no plenário do Palácio Tiradentes para comemorar os 50 anos do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. A regional foi uma das primeiras criadas no Brasil após a regulamentação da profissão e a implementação do Conselho Federal de Psicologia. Hoje são 24 Conselhos Regionais de Psicologia, mas os sete primeiros nasceram exatamente há 50 anos. E a sessão solene de hoje é exatamente para comemorar os 50 anos de um desses sete Conselhos Regionais, que é o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Eu sou hoje presidente do Conselho Federal, mas já fui presidente do Conselho Regional e sou um psicólogo do Rio de Janeiro. O Brasil possui hoje mais de 500 mil psicólogos e psicólogas em atuação, sendo o Rio de Janeiro o segundo estado com o maior número de profissionais. Além de regulamentar a atividade com resoluções que determinam os limites éticos da profissão, o Conselho contribui também na construção de políticas públicas no estado do Rio. A gente é um Conselho, a gente usa muito essas palavras, que tem como base orientar, fiscalizar e disciplinar a categoria profissional de psicólogas, mas quando a gente faz isso para dentro, olhando para a categoria de psicólogas, para qual psicologia é feita, como ela é feita, quais os efeitos ela tem na sociedade, a gente também produz um efeito para fora e ensina de algum modo a sociedade como que a psicologia como ferramenta pode ser útil para o estado do Rio de Janeiro, útil para o bem-estar das pessoas, útil para o avanço também das políticas públicas. Então a gente tem um pouco essas dimensões. O deputado federal Reimon participou da solenidade e cobrou o cumprimento da lei que garante a presença de psicólogos nas escolas públicas do país. O evento foi presidido pela deputada Verônica Lima, que destacou a importância da atuação do Conselho em defesa da ética e dos direitos humanos. Esse Conselho cumpre um papel muito importante na fiscalização e no acompanhamento do exercício dessa profissão tão importante, que é a psicologia, mas também no acolhimento e na defesa dos direitos humanos, ajudando o acolhimento das pessoas que mais precisam, na defesa também dos direitos humanos. Então é uma data, como eu falei, muito simbólica, muito importante. E a gente está muito feliz de poder receber os profissionais aqui nesse palácio, que é o Palácio Tiradentes. Então vai ser uma noite, certamente uma noite memorável, muito importante. Música 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 Música